O que a gente estava entendendo? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Ok, obrigada. Obrigada. A gente está com o Zé Vaqueira aqui agora. Estamos chegando aqui no Aquadventure e logo de frente vocês podem ver o Golfo Pérsico. Olha ali, é Pérsico ou Persa? Pérsico. Pérsico, gente, olha que hotel lindo, maravilhoso. Oi, para você que não me conhece, eu sou Viviane. Seja bem-vinda a mais um dia incrível na minha vida. Eu acho que hoje é um dia que a gente não vai soar muito porque a gente está indo para o Parque Aquático do Atlantis. Olha esse hotel maravilhoso. O Parque Aquático Aquadventure. A entrada para o parque é essa daqui. Tem uma plaquinha sinalizando. O hotel está logo ali. Você entra por aqui para estacionar e daqui você pega um carrinho que vai te levar para fazer o rolezinho no hotel. Isso foi o que a segurança falou, né? Se estamos certos, a gente não vai ficar andando fritando no sol. O cara mandou a gente estacionar lá no sol. A gente meteu o louco e veio para a sombra. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Compramos os nossos ingressos. Já estamos com as nossas pulseirinhas. Agora vão levar a gente lá para a entrada. Agora estamos indo aqui em filhinha. Para onde eu não sei. Deu 860 de Hans. Nós compramos entradas, almoço, sorvete, um locker, toalhas. Gente, por dentro é lindo, lindo esse hotel. A gente quase ficou aqui. A gente só não ficou porque estava dando assim, coisa de 10 mil a mais do que da reserva do outro hotel. Você é pobre, cara? Que miséria. Olhem esse teto. Achei bonito, viu? Tá lindo. Os alunos botaram. Achei lindo, viu? Meu Deus, gente. Olha isso, amor. Imagina o colo que eu vou tomar tentando surfar. Oi, 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 oi. Depois daqui, a gente tem uma programação. Mas, meu, se tiver muito divertido, a gente vai cancelar a próxima programação que é só uma vista. Vai tentar encaixar ela em outro dia porque, cara, eu nunca fui no parque aquático. O Sesc conta? Não, acho que não conta não. Acho que o Sesc não é parque aquático, né? Não conta. Então, é a minha primeira vez. O meu já foi outras vezes. Olha aqui o banheirinho. Tem os lockers aqui. Tem vários lockers. Você pode comprar o locker maior, o locker menor. Nós alugamos um pequeno desse daqui para colocar nossas bolsas. Só que vai ficar lá no... Banheiro masculino. Porque a gente só trouxe duas bolsas. Você não pode entrar com comida aqui, então. Ah. E já estamos aqui dentro. Já coloquei a minha roupa de banho, ó. Vocês vão ver gente aqui de todo tipo de roupa. Com roupa de banho assim. Tem as meninas muçulmanas que cobrem a cabeça. Colocam outro tipo de roupa de banho. Aqui tem para todos os gostos e estilos. Ai, tô animada. E não fiquem achando que eu não vou levar vocês para as atrações porque eu trouxe o case da água, entendeu? Vocês vão entrar comigo em tudo. A bagaceira vai estar feita. A bagaceira. A bagaceira. A bagaceira. Seu rosto fosse água. Mas é suor. Quero, acho que eu também estou agarrado. É você que ia vir para cá. Quem falou? Segue o povo. Vamos seguir o povo. Não, mas aqui não tem ninguém. Ó, a gente está perdido aqui, ó. A gente veio para a praia. Ó, mas por que que o Stobo Água está para lá? Nossa! Tem um trem. Acho que é uma estação. Deve ser estação, gente. Dentro do hotel. Então se você quiser vir para cá de transporte público também dá. Essa daqui é a parte infantil. Eu e o Samuel não poderíamos estar mais perdidos. Será que não começa ali, ó? Olha lá as boias ali, ó. Ah, tá. Meu, é tudo muito longe aqui pelo que a gente percebeu, né? Ai, meu Deus. Você vai pegar? Vamos pegar de dois, amor? Aqui, ó. De dois. Vai para a gente ir juntos, né? Ela é muito safadora, ela. Gente, calma aí que eu vou colocar vocês no case. Talvez o áudio fique um pouco comprometido. Eita! É gelado. Ai, amor, bicicleta é quentinho. Pega lá. Eu vou colocar eles no case para a gente poder vir aqui na correnteza. Gente, eu espero sinceramente que não seja fuda. Meu Deus, gente. O que faz para entrar em chinelo? Gente, eu fico preso na escada. A gente está preso na escada. Ganha manta. Goste nem barata. Goste nem barata. É comiqe, amigo eutamena. Ia nãohuhuco não, não, não. Vaiitaire deezo? Vaiischer deezo? Jaca, gratuito. eu não tô gostando, amor, a gente tem que entrar junto, amor, deixa eu sair, eu não quero morrer, vai filhão, a gente vai ficar rodando, a gente vai se tirando no quarto, é mais de um lado que eu quero, pronto, pronto, gente, conseguimos remar, cada um de um lado, ai meu bicho tá vindo muleque eu tô com medo que eu vou dar um rádio no Kiko, me ajuda, raiva, eu me óno , ai meu bicho vindo, parceiro que eu vou dar um prazer, tenha um prazer e não já deixa o seu like nesse vídeo se inscreve se você ainda não tá inscrito pode vir Marcos, lá vem o Marcos é o elevador descendo o morro da sua ovelina eu tô com medo, tá bom o bagulho é o Thiago? é o Diabo eu tô cego, eu tô cego do cara oh meu Deus tem mais uma descida Samuel, você não disse que isso daqui não era radical ele mandou eu segurar pego 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 Vai precisar muito mais que uma zondinha pra matar a gente. E continua presepada. Agora nós vamos nesse. Ela disse que não pode gravar porque eu posso perder minha câmera. Porque ela não tá segura em lugar nenhum. Só que a gente é vida louca e gravou mesmo assim. A gente gosta de ver o circo pegar fogo e a presepada como é solta. Se você chegou até este momento do vídeo, comenta aqui presepada. Pra eu saber que você ficou até este finalzinho de vídeo. O que é isso? E vocês ouviram só gritos. Só gritos que não deu pra ver porra nenhuma. É lamentável. Só amanhã. Só amanhã mesmo. No caso, não é amanhã não. É só segunda-feira mesmo. Eu não quero mais e nunca mais nenhum brinquedo. Gente, meu coração tá doendo nisso. É gente, deu merda. E não foi pouca merda. Não é claro, né? Que se não acontecesse algum desastre, algum perrengue, algum acidente. Não seria Viviane e o Samuel e Dubai. Então, segunda-feira, às 19 horas, eu vou soltar esse vídeo pra vocês. Ô, misericórdia. Então já ativa o sininho aí pro YouTube te avisar na hora que esse vídeo sair. Se inscreve no canal e deixe seu like. E prepara o coração pra segunda-feira.